Antes mesmo de ter o nome E abri os meus amigos Ao abrir o meu rostinho Eu estava num lugar especial E Deus fez para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos eram tão pequenas Meus pézinhos inseguros ainda Mas no vento do meu coraçãozinho Já mostrava o meu marido nascer O vento desistir Outra vez aconteceu Pelo céu Milagre da vida 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 Milagre da criação Com Deus Com Deus Sim, eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças O corpo Como o meu amor Muito especial O coração do Pai Pois elas Pois elas me fez 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 Amém. Amém.